Bem-vindos ao Albeg! Eu sou o Ed, esse é o Albeg Nerd e hoje vamos falar de Homem-Aranha no Aranhaverso! Homem-Aranha no Aranhaverso é uma criação da Sony que adapta dois artes dos quadrinhos. O Aranhaverso em si, que é uma história que reúne vários homens e mulheres-aranhas de diferentes realidades agindo em conjunto. E a origem do Homem-Aranha Miles Morales. Miles Morales foi criado por Brian Michael Bentes no agora extinto Universo Ultimate para ser o novo Homem-Aranha daquela realidade. O Universo Ultimate, que para quem não sabe, era um universo mável um pouco à parte, onde tinham novas versões de personagens conhecidos. Um novo Homem-Aranha, uma nova equipe de X-Men, Os Vingadores Largios Supremos. Era uma linha nova um pouco próxima dos filmes para um novo público que não precisaria acompanhar anos e anos de cronologia. Ele veio para assumir o legado do falecido Peter Park, o Homem-Aranha original daquele mundo. Miles gerou e gera muita controvérsia desde que surgiu nas HQs. Alguns dizem que ele não é um personagem muito bom e a editora o mantém apenas para lacrar. Mas os seus apoiadores dizem que essa rejeição ao Miles se deve unicamente por ele ser negro e latino, ou seja, por racismo e preconceito. Que ele, além da representatividade que possui, é sim um bom personagem, tão bom ou até melhor que Peter Park. Infelizmente, nunca vi nada do Miles Morales, porque quando ele surgiu eu já tinha parado com as HQs mensais. Mas o personagem fez sucesso o suficiente para ele ser incorporado ao universo regular da Marvel quando o Ultimate foi cancelado. e agora ganhar um filme onde ele é o protagonista. Sim, Peter Park está de forma bem presente em Homem-Aranha no Aranha Vesto, mas o filme não é dele. Meu nome é Peter Parker, o resto você já sabe. Eu salvei a cidade, me apaixonei, salvei a cidade de novo, mais uma vez e mais. Eu estou nos quadrinhos, no cereal, em música de Natal e num picolé caidaço. Mas isso não tem mais a ver comigo, não mesmo. Miles é o protagonista e essa é uma das decisões mais acertadas do filme. Ele é um adolescente muito crível com diversos conflitos próprios da sua idade. Adaptar-se a uma escola nova, saudade dos amigos da escola antiga, conflitos com o pai. Vale mencionar que esses conflitos entre pai e filho não são coisas negativas, como um pai violento, ausente e nada do tipo. O sujeito é um policial honesto, um pouco duro com o filho, mas quer o bem pela família, zela muito bem pelo bem-estar de todos. São diferenças de opinião. O Miles curte grafitar, por exemplo, algo que o pai desaprova. Coisas palpáveis e de fácil identificação. Eu te amo, Miles. Ah, eu sei, pai. Tem que dizer eu também te amo. Pai, para com isso. Eu quero ouvir. Olha onde estamos. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Positivo. Falando em identificação, o Miles é um ícone de representatividade para os jovens, sobretudo para os jovens negros. E eu imagino que ele até funcione melhor nesse sentido do que o quanto era negro até. Porque o herói africano, ele é altivo, inspirador, um alvo a ser alcançado. Mas o Homem-Aranha do Miles é alguém que as pessoas podem olhar e dizer eu sou assim, tão inspirador para os jovens de hoje quanto o Peter Parker foi para gerações atrás. Então temos Miles com uma vida tão próxima a nossa, amigos, família, uma relação muito boa e bem interessante e divertida com o tio. De repente se vendo picado por uma aranha radioativa, se tornando o Homem-Aranha desse mundo, de maneira bem similar ao que acontece nas HQs, tendo que honrar um legado que ele não compreende direito. E para piorar, além de se ver jogado nesse papel de Homem-Aranha, ele descobre que não é o único quando homens e mulheres-aranhas de outras realidades começam a aparecer na sua. E é nesse momento que Peter Parker surge de maneira sensacional na história. Hum, adorei o hambúrguer, tá delicioso. Hum, um dos melhores que eu já comi. Tem dinheiro, né? E eu tô sem um centavo. Ele é uma versão mais velha, com mais de 20 anos de atuação como Homem-Aranha. O filme até brinca um pouco que ele possa ser uma versão futura do Homem-Aranha da trilogia clássica do Sam Raimi, por causa daquelas referências todas que acontecem. E já teve sua dose de fracassos, talvez esteja um pouco cansado, e de repente se vê no papel de um mentor relutante para o Miles. Vamos de teia! Ah, tô conseguindo! Dois toques pra soltar e vai teia! Entendi! Vai teia! Me solta! Tu leva jeito! Vai teia! E a relação de Miles Morales e Peter Parker é um dos pontos altos do filme pra mim. Além de engraçadíssimo em diversos momentos, tem a sua dose de drama e aprendizado. Porque Miles e Peter aprendem um com o outro em diversos momentos, e há uma sensação muito boa de passagem de bastão. Algo que, sinceramente, seria muito bem-vindo a acontecer nos quadrinhos também. Não só com o Homem-Aranha, mas com outros heróis. Eu acharia muito bem-vindo, por exemplo, Steve Rogers permanecer morto e o Buck ser o novo Capitão América. Ou o Bruce Wayne envelhecer e o Dick Grayson ou um outro Robin assumissem o manto do Batman. E Peter Parker também envelhecesse e uma filha ou o próprio Miles assumissem o seu legado. Aquela sensação de eu era o herói, mas agora esse aqui é o herói, acompanhe a jornada dele honrando o meu legado. Infelizmente, envelhecer não faz parte do dicionário dos heróis. Fora os dois, temos os demais aranhas desse Aranha Averso que acabaram sendo um ponto negativo do filme pra mim. Sim, eles são interessantes, mas não são tão desenvolvidos como eu imaginei. O Presunto Aranha, por exemplo, que, vale lembrar, não surgiu no filme dos Simpsons. Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia. Ele existe nos quadrinhos desde os anos 80. Eu achei que seria um baita livro cômico com diversas piadas. Todas as piadas dele, a maioria delas pelo menos já estão no trailer. E não tem tantas além daquelas que estão lá. Acho que fora Miles e Peter, quem tem mais desenvolvimento é Gwen Stacy, mas também bem pouco. Porém, o que vale mencionar dos Aranhas é como eles são interessantes visualmente, o que reforça o quanto esse filme é bem feito e bonito. Cada um deles tem um estilo próprio de animação. O Presunto Aranha, por exemplo, tanto no visual quanto na forma de lutar, ele parece ter salido diretamente de um desenho de Looney Tunes. Tem até piada sobre isso. Penny Parker saltou diretamente de um anime pra esse filme. E o Homem-Aranha no ar, ele tem todo o clima que o nome dele evoca. Com todo o preto e branco, chapéu, aquele sobretudo ao vento. Além da diferença de estilo de animação pra cada aranha, o longa parece uma revista em quadrinhos que já é ouvida. Que além da movimentação dos personagens, das cenas de ação e das cores, nós temos onomatopeias, balões de pensamento, páginas virando, tela dividida quando cada aranha contava a sua história. Só o estilo do filme já o coloca como uma das melhores animações dos últimos tempos. Não à toa, é favorito em diversas premiações, tendo até já levado algumas pra casa. O roteiro é bom, ele tem alguns clichês, como por exemplo a ameaça mundial e até pra outras realidades, mas subverte alguns, como a motivação do vilão, por exemplo, que é muito palpável e incrível. A cientista responsável pelo projeto, ela sugere um caminho, mas toma outro bem surpreendente. Tudo isso cercado por personagens excelentes, sendo Miles o grande coração da história, seguido por Peter. Esse, o meu favorito no filme, por toda a minha história com o personagem e por tudo que ele apresentou aqui. Como é que eu vou salvar o mundo todo? Não pode pensar em salvar o mundo. Você tem que pensar em salvar uma pessoa. De uma coisa eu tenho certeza, não faça como eu. Seja você mesmo. Focando no Miles, achei a jornada dele, a forma como ele se desenvolve, como se encerra, excelentes. Esse é um personagem que eu quero ver novamente. O único defeito foi a evolução dos poderes e habilidades dele no terceiro ato. Achei que foi de forma um pouco abrupta e até um tanto clichê, mas nada que comprometa. E eu já disse aqui da motivação do vilão e vale reforçar que essa versão do Wilson Fisk está realmente muito boa. E como a maioria dos filmes hoje em dia, temos diversos easter eggs. Nas narrativas do Peter, temos referência à trilogia do Sam Raimi, Aranha Móvel, diversos uniformes, incluindo aí o uniforme do PS4, além de contatos nos telefones, muito curiosos que vão chamar a atenção aí dos fãs. E lembrando, fiquem até o final dos créditos, que a cena que tem depois vale muito a pena. Tem um personagem ali que é uma referência muito forte dos leitores de HQ e ela é divertidíssima e vale muito a pena. Homem-Aranha no Aranha Verso, um filme que honra e atualiza o tema grandes poderes e grandes responsabilidades para aquele que qualquer um pode ser um herói. Basta querer. Honra o legado do Homem-Aranha nos filmes, desenhos, HQs, games e quero muito ver Miles Morales novamente e outras versões de Aranhas pelo Aranha Verso. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, não se esqueçam as redes sociais, alberg72, Instagram, Twitter e Facebook, sigam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo. Vai teia! E aí E aí E aí E aí